A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ok, vai, pula! Você vai me pegar? Peguei você Viu? Não precisava de mim Vamos sair dessa merda Viva a chuva Viva a chuva Não, não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.